O maior, ele vai tratar umas três, quatro músicas aqui. Aí eu vou chamar o Binho, líder do que depois de Paulo Sônia, tá bom? Salve a Lila. Música bonita do Márcio Franco, o Ferdão da Música Popular Brasileira. Agradecendo aqui o meu grande amigo Chapéu, o Xavier, muito obrigado. O Tony, a menina que é gaúcha da fronteira. O pessoal da galera, o inglês, cadê o pessoal? O carro, o vindo, o carro. Gustavo, o Gustavo aí com o dia 17. Dia 17 de junho, Paulo Sorrento e Caravana, lá no Jaros Montanha, Aracuba. O grande praga da Aracuba. Música